E o Vaticano tem um Papa que veio da Argentina, aliás, quem diria, hein? É... Impressionante, né? Bem-mos-papam? Bem-mos-papam. Olha aqui, a novela das seis não fica atrás, minha gente. Exatamente, tem um Papa... Peraí, não tem de nada, tem um Papa na novela das seis, é isso? Não, é coisa uma pegadinha pra enganar. Não tem um Papa argentino na novela das seis, mas tem uma atriz argentina... Ah, você tá falando, logicamente, da bela personagem Cristal. Sim, sim, por quê? Não, por suposto que sim. Me casa sua casa, me casa sua casa. Me casa sua casa. A atriz Moro Anguilere é uma atração internacional em Flor do Caribe e conversou com a nossa repórter Jaque Silva. Tem um sotaque por tempo que tá chamando a atenção na novela Flor do Caribe. Moro Anguilere chegou na trama pra sacudir tudo e também, claro, dividir ali o coração do nosso mocinho Cassiano, né, Moro? Aí vou, tentando. Bom dia, senhora. É a primeira vez que você vem pro Brasil ou você já tinha vindo antes, já conhecia? Não, eu conhecia, vim algumas vezes pra férias, pra na praia, adorei o Brasil, mas não voltei. E também agora é a primeira vez que eu estou trabalhando, morando. Papá, aconteceu alguma coisa? Brasileiro? Brasileiro? Tem muita ajuda. A verdade é que a produção daqui é muito boa. Henrique Castelli é muito bom companheiro, fala comigo, ensaia comigo. Pra mudar de opinião assim, a brasileira deve ser poderosa. Conta pra gente um pouquinho da Cristal. Quem é? Como é que ela é? Ela fica numa cápsula, né, uma vida de uma princesa enclausurada, fala sempre. Mas ela tem um grande sonho, ela quer ser cantora, tem muita fantasia acerca do mundo fora. Será que ele não quer me ouvir cantar? A Cristal canta um tipo de música caribénia, muito engraçada, muito movimentada, né? Então também estou dançando, é muita coisa, estou aprendendo muito. Então tem um motor muito forte, tem muita força. E com isso é que ela vai brigar com seu pai, que vai embora, que descobre o amor com Cassiano. E você tem uma experiência muito grande em filmes, né? Essa é a primeira novela inteira que você faz. Aham, eu normalmente trabalho fazendo filmes, eu fiz a carreira, direção de cinema, mas também faço muito teatro e também faço televisão. Tenho o direito de saber o que acontece à minha volta. E se tiver alguma coisa errada, vou descobrir. Bom, Moro, adorei. A gente vai ficar agora esperando pra ver como a Cristal vai se comportar. Já vou te avisar que vai ter muita gente com inveja dela com o Cassiano do lado, viu? Se prepara, porque Cristal vem com tudo.